Depois da forte chuva que atingiu o Pouso Alegre na segunda-feira, alguns moradores da cidade registraram os prejuízos. Um deles é o Josimar, que perdeu a moto depois que o veículo foi atingido por uma árvore que caiu no centro da cidade. Algumas pessoas se reuniram e fizeram uma vaquinha para ajudar o rapaz a comprar outra moto. A Sara Miller traz os detalhes pra gente. Balança aí. Embaixo de um tronco de uma árvore. Foi nesse estado que Josimar encontrou a moto dele que estava estacionada na Praça Senador José Bento, no centro de Pouso Alegre. O local foi um dos mais atingidos pela chuva na última segunda-feira. Por causa da ventania, algumas árvores caíram. Uma delas é essa que destruiu a moto do Josimar. Eu falei, vou lá ver minha moto. Aí, na hora que eu cheguei, aí estava... A hora assim que eu vim, eu já imaginei. Aí eu perguntei para o policial ali, né? O policial falou para mim assim, infelizmente, a tua moto... Então, a moto não vai ter mais jeito, não. Josimar tem 28 anos e mora na zona rural, na região da Cruz Alta, onde trabalha como produtor de morangos. Ele contou que não tinha o costume de ir até a cidade de moto, mas que na última segunda-feira resolveu arriscar por se tratar de um dia importante. O primeiro dia do curso de instrutor de autoescola, profissão que ele pretende exercer. É a primeira vez que eu venho de moto, nem venho de moto para a cidade. Estou vindo de ônibus aí, né? A gente, falei, eu vou para o curso de moto hoje. Aí, infelizmente, aconteceu isso, né? A moto foi comprada recentemente. E por causa dos estragos causados pela queda da árvore, o veículo não tem mais conserto. Infelizmente, aconteceu isso, né? Eu perdi mesmo a moto. Eu veio lá no mecânico para ele ver. Ele falou que não tem conserto, infelizmente. Ainda de acordo com o produtor de morangos, ele não tem condições de comprar outra moto. Diante disso, algumas pessoas que ficaram sabendo do caso dele, criaram uma vaquinha na internet para ajudar o jovem a conseguir outro veículo. A moto fazia dois meses que eu estava com ela, pessoal. Eu e minha esposa conseguimos comprar ela, né? Infelizmente, eu fiquei com prejuízo aí do valor da moto, né? Que foi seis mil reais que a gente tinha pagado na moto. Até hoje de manhã, 87 pessoas já contribuíram com a vaquinha e quase quatro mil e quinhentos reais foram arrecadados. A meta é que as doações cheguem a seis mil reais. Mas eu quero deixar aqui o meu grande carinho e agradecimento por todo mundo que está me ajudando, que me mandou mensagem, me ajudou com a vaquinha, né? Deus abençoe todo mundo.